O Mural dos Paredons Chegou o ferão, geral teranceita o som do paredão Prega a zona, pica 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 Prega a zona, pica 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 Prega a zona, paga pica pica Paca, 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 p Chegou o verão, geral tá na testa, o som do paredão Com o papo na morte e o mulherão, capta, pata Chegou o verão, geral tá na testa, o som do paredão Com o papo na morte e o mulherão, capta, pata Prega, sona, pica, 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 Fica, 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 fica Ferro é um pouquinho Fica, 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 é diferente Fica, fica, fica